Olá pessoas, eu sou o RobDocs, caralho de A, e sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez, senhoras e senhores, eles terão o nosso guia de platina de Ghostbusters de videogame, essa versão remaster, que está aparecendo aqui no canal graças à Playstation Plus Deluxe. Sim, esse jogo está disponível aí para os assinantes da Playstation Plus Deluxe, e é uma platina bem fácil, bem bobinha, bem tranquila. Vai lembrar, pessoal, que essa aqui é a versão remaster de um jogo que existe para o PS3, tá? Porém, lembro que o jogo na versão de PS3 tem troféus online, no qual os servidores já foram desligados aí há anos e anos atrás. Se eu não me engano, foi fechado o servidor em 2018. Então, infelizmente, essa versão aqui, esse guia de platina, serve apenas para a versão remaster, tá bom? Tamo junto? É nóis! Segura a garrafa do Tank Centro e bora para mais um guia de platina. Bora! Como sempre, pessoal, faça aquele convite padrão, curte o tipo de conteúdo, me apoia aqui com um like, comentário bonito, comenta aí embaixo qual jogo você gostaria de ver aqui, guia de platina, e bora lá. Dificuldade do jogo é de 4 barra 10, realmente é um jogo bem fácil mesmo, é bem tranquilinho a dificuldade aqui. Não tem nada mesmo nessa platina que vai te causar estresse, e eu poderia até colocar aqui, em vez de colocar de 4, hahaha, quinta série aí, eu tô vendo, hein? Tô vendo esse pensamento de quinta série. Mas em vez de eu colocar aqui a dificuldade 4 barra 10, eu poderia até colocar 3 barra 10 aqui mesmo, ou até menos, tá ligado? Porque o jogo é realmente bem simples, porém, ele te obriga a zerar na dificuldade mais alta aqui do jogo, né? A dificuldade chamada de profissional. E assim como a gente já tá mais do que careca de saber aqui, né? A dificuldade profissional aí na maioria desses jogos ali de sétima geração, meio que elas não eram assim exatamente difíceis, né? Elas eram injustas, né? Papo reto mesmo, né? Elas eram injustas ali em momentos bem, bem pontuais. Ou seja, a dificuldade profissional, vou passar algumas dicas aqui, mas saiba que ela não é difícil, tá? Ela só vai ter obrigação, com certeza, tá? Você pode ser o melhor jogador pro player Ronaldinho Soccer Gaúcha aí dos videojogos, que você vai ter um momento ou outro que você vai ficar meio coringado das ideias nessa dificuldade profissional, cara. Porque o jogo apela, mano. Papo reto mesmo. O jogo dá uma pelada bonita nessa dificuldade. Mas não é difícil, tá? 4 barra 10 aqui é uma estimativa de dificuldade bem honesta. Papo reto. Obrigatoriamente duas zeradas pra ser feita essa platina seguindo o meu guia aqui, tá bom? Vai lembrar que você pode aumentar esse número de zeradas se você não se atentar com o roadmap que eu vou fazer aqui, tá? Então presta atenção no roadmap e, seguindo o meu guia, duas zeradas. Bora lá. Nenhum troféu online e por volta ali de dois troféus perdíveis, né? Eu digo por volta porque é meio complicado, porque de fato esses troféus perdíveis são aquilo que a gente tá falando das duas zeradas. Então eu só tô colocando eles aqui pra você ter informação mesmo. Então é isso. Esses troféus perdíveis são com relação ali à zerada, né? Por isso que a gente vai ter que fazer duas zeradas obrigatoriamente. Uma zerada você foca em um desses troféus. E na outra zerada você foca em outro troféu. Beleza? Tranquilo? Não tem muito o que explicar aqui não. E por volta de 20 horas para ser feita essa platina, lembro, 20 horas aí é uma estimativa bem honesta pra todo mundo conseguir aí conquistar essa platina. Porém eu lembro que dá sim pra você macetar o jogo aí, descer aí por umas 15 horas fácil. Se tiver um pouquinho mais de maestria ali no combate, né? Se tiver um pouquinho mais de ajuda ali com as dicas que eu vou passar aqui depois do roadmap, vocês vão ver que tá tranquilinho. Pessoal, a gente já tá indo pro nosso roadmap e vocês tão vendo aí até mesmo na minutagem do vídeo que é bem de boa esse guia mesmo. Esse guia tá bem simples de ser explicado. E então é isso, né? Não tem muito o que falar aqui não. No roadmap eu vou pedir pra vocês prestarem bastante atenção aqui na primeira etapa e na etapa número 3, tá? Nessas duas etapas, na primeira e na terceira etapa, vocês podem substituir cada uma delas, tá bom? Então eu vou explicar aqui a primeira etapa que foi a etapa que eu fiz, mas se você quiser substituir a primeira pela terceira, fica à vontade, tá? Vocês vão entender mais sobre isso conforme eu vou seguindo aqui o guia. Então na minha primeira zerada e na primeira zerada que você pode fazer, vai ser zerando no profissional, profissional é a maior dificuldade do jogo, é o que seria o hard aqui do jogo, tá? Com mais de 3 milhões em danos à propriedade em todo jogo. Esse aqui é o troféu que é de fato ligado ali, né? A zerada, né? Então você tem que destruir a cidade em que acumule ali um total de 3 milhões em dano. É um troféu bem simples mesmo, parece bem difícil, parece que é muita coisa mesmo, mas papo reto mesmo, cara. Tanto a primeira, a segunda, até a terceira fase ali, é tanta coisa que você pode destruir. A terceira fase, inclusive, é a fase da Times Square, cara. É tanta coisa que dá pra destruir nessa fase, tá ligado? Tem carro, tem mesa, tem... Mano, tem tanta coisa que dá pra destruir nessas fases aí iniciais que chega a ser brincadeira mesmo, tá ligado? Na fase número 3, inclusive, na Times Square, dá pra ver tudo isso aí, tá na abinha ali de Optimus ali, dá pra você ver certinho as estatísticas de quanto você destruiu no jogo inteiro. E é bem fácil de chegar ali na terceira fase, em questão que eu tô falando aqui da Times Square. Mano, eu bati 2 milhões de danos, cara, pra vocês terem noção, tá ligado? Então, é bem simples mesmo você bater 3 milhões, só se preocupa ali, enquanto tiver zerando a dificuldade profissional, de atirar pra tudo quanto é lado. Tem uma mesa ali, pá, atira. Tem uma parede ali, pá, atira. Tem um bagulho ali, uma mesa... Não, já falei referência da mesa. Tem uma janela ali, atira, quebra vidraça, tá ligado? Então, é isso. O troféu, basicamente, então, que você tem que focar aqui, enquanto estiver zerando na dificuldade profissional, é fazer o troféu de 3 milhões em dano, tá bom? Então, vou passar algumas dicas aqui com relação à dificuldade profissional depois que a gente terminar o roadmap, mas é isso, tá? Você foca na sua primeira etapa aqui, ou então na terceira etapa, tá? Vocês vão entender. Você foca em jogar na profissional com 3 milhões de danos, ou mais, a cidade de Nova York. Beleza? Tamo junto? É nóis. Bora aí pra nossa segunda etapa. Nossa segunda etapa vai ser a limpeza e troféus bobos aqui, tá? Já porque o jogo tem seletor de capítulo. E, na verdade, tem um seletor de capítulo muito bom, cara, que dá pra você escolher exatamente cada área ali de checkpoint, tá ligado? Então, você pode ir pra áreas bem específicas ali do jogo, você não precisa zerar todo o capítulo de novo, tá ligado? E também você pode fazer a limpeza do capítulo na dificuldade casual. Então, meio que funciona perfeitamente qualquer roadmap que você escolher. No meu caso, eu fiz a primeira zerada no profissional, e a terceira etapa aqui minha foi a zerada no casual, que é a que eu tô explicando aqui o guia. Então, beleza. Você fez ali a sua zerada no profissional, pegou o troféu de 3 milhões, pegou o troféu de ouro ali de zerar no modo profissional. O que você faz nessa etapa número 2 é a limpeza mesmo, de terminar de pegar todos os coletáveis, né? Se faltou algum coletável, se faltou algum fantasma pra você interagir ali, eu vou explicar sobre isso, se faltou algum bebedouro, tá ligado? Então, e troféuzinho bobo, é claro, né? Dá pra você pegar tudo isso na segunda etapa, e aí deixa só o finalzinho da terceira etapa ali, que é aquela que eu falei que dá pra substituir. A terceira etapa, então, é pra você zerar no modo casual, ou então normal, ou se você quiser também zerar na dificuldade profissional de novo, não tem nenhuma necessidade, então, né, zerar no casual, que é a dificuldade fácil, é obviamente mais fácil. E aqui a gente vai pegar o troféu de zerar o seu jogo com menos de 100 mil em danos à propriedade Nova York. Vocês estão entendendo que são troféus completamente relacionados ali, né, na primeira etapa e na terceira etapa, só que eles são diametralmente opostos. Então, o troféu ali de você pegar 3 milhões em danos, a propriedade é impossível de pegar na mesma zerada que você faz esse troféu da etapa 3. Então, aqui, o que é o seu norte de pensamento? Você vai zerar, deixando todos os teammates ali fazendo um trabalho duro por você, atirando o mínimo possível, dando o menor dano possível em propriedade, atirando só nos fantasmas mesmo. Então, não tem muito segredo aqui, não, é só se concentrar pra não atirar em coisa que não precisa, tá ligado? E é bem fácil mesmo, cara, não é difícil, é bem facinho você acabar não pegando 100 mil. Coisas ali que você pode tomar cuidado mesmo é como eu falei na primeira etapa, né? As primeiras fases ali tem muita coisa pra você quebrar. Então, toma cuidado nessas fases aí que pode te causar um pouquinho de trabalho. Mas é isso, mano, não é tão difícil zerar com menos de 100 mil de dano, não, cara. É tech de boa. Vale lembrar que se você passar ali nas estatísticas de mais de 100 mil, tá? De dano à propriedade aí na cidade de Nova York, você tem que voltar o jogo mesmo, tá, gente? Não tem o que fazer. Se você... Ah, Rubidog, cheguei no capítulo 5 aqui e eu percebi que eu passei de 100 mil aqui de dano à propriedade. O que eu faço? Mano, não tem o que fazer, tá ligado? Você tem que começar um novo save. Então, fica esperto com isso. Mas, como eu falei, não é tão complicado não. Pessoal, o roadmap foi um pouquinho longo aqui, mas espero que tenha dado pra ser entendido, tá bom? Tentei deixar o mais claro possível. E é isso. Bora aí agora falar sobre este troféu. Mas antes, pessoal, eu vou fazer aqui um apanhado de dicas rápidas aqui pra dificuldade profissional, porque, como eu falei, ela não é difícil, mas ela é apelativa em pontos bem específicos, tá ligado? Algumas batalhas contra a chefe. É que do nada, mano, tá ligado? Esses jogos aí da sétima geração, tipo, você tá jogando aí e do nada, pronto, você tá numa sala de 3 metros por 3 metros e pronto, tem 40 caquilhões de inimigos pra você matar e todo mundo te dá um mega upa dano ali e pronto, te vira, tá ligado? Isso é muito absurdo, cara. É muito... Não, papo reto mesmo, cara. Tem trechos aqui que eu fiquei, sério mesmo, 40 minutos pra passar, mano. E, tipo, tá super tranquilo, tá super de boa dificuldade e do nada você fica coringando ali porque o jogo tá apelando mesmo. Então, dicas aqui pro modo profissional no geral, tá bom? Vá sempre revivendo os seus companheiros de time aí. De vez em quando você vai ser obrigado a jogar sozinho, né? Sem nenhum companheiro aí dos caça-fantasmas. Mas quando você estiver jogando com os companheiros, sempre que algum companheiro seu cair, reviva ele porque quando você cai, você depende de outro player ali, de outro bot, né? De outra IA pra te reviver. Então, fique esperto com isso, tá bom? Reviva sempre que os seus companheiros caírem e fique esperto pra não ficar sozinho ali por muito tempo. Sempre ficar junto deles, tá bom? Fica atento também com o nível da sua arma, né? Sua arma tem um nível de aquecimento, é representado por esse nívelzinho que o Rubidog do futuro tá mostrando aí. E você aperta o R1 que ele recarrega ali, tipo, recarrega a arma mesmo, tá ligado? Ele resfria a arma antes de chegar ali. Se você chegar no nível máximo nessa barrinha vermelha, ela vai superaquecer e você tem que esperar ela resfriar naturalmente, o que demora mais, né? Então, fique esperto com isso, fique esperto nessa barrinha, não deixe ela chegar no nível máximo e já fica apertando o R1 pra recarregar a arma, por assim dizer, tá bom? Fica atento também nas fraquezas, tá? Dos fantasmas, né? Sempre que você aperta o triângulo, você pega aquele PKI e você consegue analisar o fantasma e aparece lá o weakness, né? Fraqueza em inglês. E aí você consegue ver o que é a fraqueza do fantasma e usa a melhor arma pra ele. Tem fantasma que tem fraqueza da arma ali, shockwave. Tem fantasma que tem fraqueza da arma de slime. Então, usa a arma que favoreça ali a sua gameplay, beleza? Rubidog, não manja aí dos English, não manja da língua do X-Burg, então copia a arma que o seu teammate tá usando, tá? Se você tá vendo aí que o Bill Murray, o pessoal todo tá usando uma arma ali específica contra aquele fantasma, aí você copia a arma dele, pô. Ah, o pessoal tá usando a arma azul. Não, deve ser a arma azul que tá mais dando. Então, você usa a arma azul, tá ligado? Dicasinha boa. Não esquece de usar a esquiva aqui também, tá? A esquiva faz uma diferença boa. O círculo, você dá uma esquiva aqui e ajuda bem, cara. Ajuda bem mesmo essa esquiva. Você consegue se desvencilhar ali de uns golpezinhos bem chatinhos que poderia sim te matar e a esquiva te ajuda demais. Papo reto mesmo, cara. E no geral é isso, pessoal. Se movimenta sempre nos combates, não fica parado, tá ligado? De resto, é o resto. O importante é o que importa. E é isso. Tomara aí que vocês não sofram tanto quanto eu sofri na dificuldade profissional. Mas como eu falei, não é difícil, tá? Só é mega, ultra, hiper apelativa em tipo dois, três trechos ali em específicos, tá ligado? Tem uns trechos em específico aí, irmão? Que nossa. Ô, papo reto, mano. É apelativo demais, você tá louco. Começando então a falar da nossa lista de troféus aí. Lembrando, pessoal, que eu não falo nesse tipo de vídeo sobre troféus imperdíveis, ou seja, aqueles que você vai pegar aí naturalmente durante a sua gameplay. E eu tento também dar uma aprofundada aqui mais em troféus que precisam de explicação, tá? De resto, a gente não fala tanto, né? Padrão aqui do canal. A gente vai ter troféus aqui envolvendo a captura de fantasmas, né? Captura de fantasmas, então, vocês aprendem no tutorial. Quando você aperta quadrado, você joga a captura ali, a maquinazinha pra capturar fantasmas. E dessa forma você consegue atirar no fantasma, né? Até ele perder toda aquela barrinha de vida dele que é representada pelo círculo no meio da tela, né? Vocês aprendem isso no tutorial, tá? Fica tranquilo. E nisso você direciona o fantasma até a sua captura e meio que ele vai ser sugado exatamente como no filme mesmo, padrão. Aqui a gente vai ter troféus envolvendo a captura de fantasmas, tá? A gente vai ter que capturar 20 fantasmas com a nossa própria máquina de captura. Tranquilo também, é um troféu que vai cair naturalmente no seu jogo conforme você for capturando novos fantasmas. Você tem que fazer um fantasma mergulhar na máquina ali que captura fantasmas com o L2. Quando você tira toda a vida dele com a arma principal, né? Você já aprende isso no tutorial mesmo. Você pode segurar ele com o L1 e aí no L2 ali, né? Você vê que você consegue fazer uns movimentos de tipo uma vara de pesca mesmo, tá ligado? Você consegue fazer um cachau ali, você bate o fantasma no chão, na parede. Você tem que fazer isso fazendo o fantasma bater direto ali na armadilha. Troféu é mega simples, mega tranquilo, né? É muito complicado não. Você acaba pegando ele sem querer, papo reto. A gente vai ter um troféu também de prender um fantasma e capturar ele com o slime, tá? O slime tem dois tiros. O tiro de slime mesmo ali da Nickelodeon e o slime que fica grudado uma ponta na outra. Você tem que prender a ponta no fantasma que já está esmaiado, né? Já está cansadinha ali e colocar as estrelinhas de desenho animado em cima. E a outra ponta na armadilha. Ele vai prender o fantasma. Do mesmo jeito, você tem que congelar ele com o Steam Stasis, né? Acredito que esse seja o nome da arma. É aquela arma que congela o fantasma. Mesma coisa, espera ele desmaiar ali perto da armadilha, congela ele e aí faz ele entrar na armadilha com ele congelado. É um pouquinho mais difícil esse, esse é um teco mais trampo, mas não é tão, tão complicado não. Só é um pouquinho mais chato de pegar o tempo certinho dessas ações. Mas, no geral, é bem bobo, cara. São troféus ali que você pode farmar a qualquer momento do jogo, em qualquer fase, onde você se sente mais confortável. Lembrando que você vai ter que ter as armas, né? Então, cada arma ali você desbloqueia depois de um tempo de gameplay. Não dá pra farmar isso no começo, começo da campanha. Mas, vocês entenderam, né? Acredito que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo. A gente vai ter, pessoal, aqui troféus envolvendo os upgrades, tá? Vamos ter um troféu pra cada upgrade de cada arma que você faz e também teremos um troféu pra fazer todos os upgrades do seu personagem. Então, né? Nada muda a feijoada. Foca em pegar todos os upgrades aí que todos os outros troféus vão cair naturalmente. É dinheiro mais do que suficiente que você ganha durante toda a sua campanha, tá? Eu zerei aqui o jogo e peguei ali o dinheiro suficiente pra comprar todos os upgrades. Faltando, por exemplo, cara, papo reto mesmo. Acho que umas três missões pra finalizar a campanha. E isso jogando super tranquilo sem focar em pegar tanta coisa, tá ligado? Se você focar em pegar coletável na sua primeira zerada mano, você com certeza vai pegar esse troféu mas fica tranquilo, tá? Você acaba pegando mais do que precisa de dinheiro só escaneando o fantasma destruindo o fantasma destruindo o cenário pode ficar de boa mesmo que vai ter dinheiro suficiente pra você antes de você terminar a sua campanha, tá? Caso não consiga na sua primeira zerada aí você foca na segunda zerada onde você vai pegar todos os coletáveis ou qualquer coisa do tipo e aí, obviamente você vai ter dinheiro sobrando. Aí, com certeza você vai ter dinheiro. Beleza? E que coletáveis são esses? O Biló coletável aqui são artefatos fantasmas analisados e bebedouros, tá? Artefatos são coletáveis padrão tipo, ah tem que apertar o triângulo e interagir com o artefato ali tipo, sei lá um ursinho de pelúcia amaldiçoado, tá ligado? Aqui é um artefato e vai ter isso em todas as fases em todo o jogo tranquilo? De boa? Só um outro coletável Fantasma analisado quando a gente aperta o triângulo a gente consegue ver a fraqueza do fantasma como eu tava explicando e a gente consegue ver informações do fantasma a gente tem que fazer isso com todos os fantasmas do jogo, tá? Como eu falei não é perdível não é complicado de pegar e na seleção de capítulo você consegue ver quantos estão faltando tá bom? Então você pode fazer isso depois naquela segunda etapa que eu expliquei no roadmap beleza? tranquilo não é difícil e bebedouro também é um outro coletável que você tem que interagir com todos os bebedouros do jogo inteiro são tipo uns 8, 9 não são tantos não na descrição vou deixar o vídeo dos coletáveis que eu segui lá nesse vídeo mostra todos os 3 coletáveis é excelente esse vídeo ele mostra por ordem do que você pega do começo do jogo até o final então é um vídeo realmente excelente pra pegar esses coletáveis aí muito bom mesmo vale a pena a gente vai ter agora pessoal alguns troféus bobos aqui troféus específicos então vamos lá rapidão porque não tem muito o que explicar como eu falei a gente vai ter que reviver os companheiros aqui do jogo temos um troféu aqui de reviver 20 companheiros aqui 20 vezes os companheiros do jogo tranquilo você acaba pegando naturalmente deslizar pelo poste aí no corpo de bombeiros aquele poste lá que tem no corpo de bombeiros como eu falei o jogo é inspirado nos filmes então eles tem a sede aqui no corpo de bombeiros que é a mesma sede que eles compram lá no filme mesmo e aqui a gente tem um troféu pra interagir com o poste lá do corpo de bombeiros você pode pegar isso aqui como o primeiro troféu do seu jogo sem nem perceber mas é isso prender 15 fantasmas com o slime o slime como eu falei ele tem um tiro que é o slime da Nickelodeon e aquela cordinha que prende os fantasmas prende uma cordinha ali no fantasma e depois prende em qualquer outro lugar que contou um e aí você vai fazendo isso mais 14 vezes que o troféu cai troféus específicos agora pessoal vou deixar a gameplay de fundo aí citar mais do que eu lembro que na gameplay de fundo o Rubidog do passado foi selecionando exatamente o local de checkpoint marcado para o troféu então vocês vão ver ali no comecinho quando o Rubidog do futuro for colocar o trecho da gameplay ele vai selecionar o trecho exato isso aí é bem importante porque isso aí não tem guia de platina da gringa isso aqui é informação exclusiva minha pelo menos pelo que eu pude encontrar aqui então no momento que o Rubidog do passado estiver colocando aí a gameplay da primeira fase naquele momento que ele colocar o checkpoint ali do lado é aquele checkpoint que você tem que voltar porque isso vai te poupar tempo isso aí já vai te economizar um bom tempo mesmo você não vai precisar jogar a fase inteira para chegar nesse trecho então dicasinha mega válida os troféus específicos aqui então são um por fase então a gente tem todas as fases aqui tendo um troféuzinho específico nossa primeira fase é para quebrar todas as garrafas no bar mitzvah do moleque acho que é Jeffrey não lembro o nome que aparece aí no checkpoint mas é isso você encontra a festa de bar mitzvah dele no hotel assim como é no filme mesmo tem um bar mitzvah rolando no hotel mesmo e aí você encontra garrafas em cima da mesa você tem que destruir todas as garrafas vai lembrar que elas não quebram muito fácil então vai dando uma olhada aí no chão porque elas dão um trampinho aí para destruir tá ligado tipo eu atirava um tempão ali não quebrava a garrafa mas é isso a garrafa de vidro de adamantio aí uma hora ela quebra e aí o troféu cai de boa destruir todo o escritório ali no segundo capítulo tranquilo também nesse momento aí o checkpoint do passado mostrou a gente vai ter um um escritório ali que você vai ter que destruir absolutamente tudo nele e a única complicação mesmo desse troféu é que ele não cai até você abrir a porta do escritório tá então você não sabe se meio que destruiu tudo tá ligado então a dica que eu dou aqui é vai destruindo absolutamente tudo mesmo com vontade tá ligado vai tacando bomba ali destrói mesa destrói estante destrói tudo ali e aí quando você vê para o lado aí que você destruiu tudo até os ventiladores tá ligado aí você interage com a porta no que interagiu com a porta o troféu cai porém é isso ele não cai até você interagir com a porta é meio chato isso ver todas as brincadeiras de criança no capítulo 3 no capítulo 3 vai ter um momento aí que você encontra uma areazinha onde pessoas deixavam os filhos uma creche e aí você tem uma portinha para interagir para encontrar um ursinho de pelúcia amaldiçoado esse ursinho de pelúcia você interage com ele como PKI você tem que antes liberar a porta expungindo as coisas interage com o ursinho de pelúcia e depois ele vai sair voando você tem que encontrar depois o joguinho de amarelinha nas pegadas ali no chão e depois novamente o ursinho de pelúcia no poleirinho ali de historinha tá ligado não é difícil não é bem bobinho na real esse troféu só é meio aterrorizante mesmo de fato é dar um pouquinho de medo papo reto na fase do musa o museu aqui natural a gente vai ter que ouvir as quatro gravações aí na ala de história americana então aqui a gente vai ter que ouvir quatro gravações ali sobre o que que tá acontecendo aí no período de guerra civil estadunidense e é padrão irmão interage aí com o X acho que é o X botão de interação desse jogo e aí você vai ouvindo as informações dessas gravações aí o rubidog do passado tá mostrando exatamente quais são então é de boa tranquilo isso aqui você não precisa nem atirar em ninguém tá ligado é bem rapidão bem de boas aí de boinha tranquilo não tem muito o que falar não limpar todo o quarto secreto aí com o slime depois então no próximo capítulo a gente tem um quarto secreto quando a gente religa a luz aí no hotel de novo quando a gente volta pra lá e vai ter um quartinho secreto ali que tá todo sacaneado aí uma parada meio esquisita ali tá ligado e aí você limpa ele com o slime o slime tira essas coisas se você ver que não caiu o troféu é porque tá faltando algum trecho aí você aperta o PKI de novo lembrando que o PKI é ativo com o triângulo e vê onde que tá faltando tá limpa todo o quadro com o quarto com o slime e aí você pega o troféu de boa no penúltimo capítulo a gente vai ter um labirinto pra interagir pra passar pelo capítulo e a gente vai ter aqui o troféu de queimar todo o labirinto a gente tem uns trechos aí que tem grama e a gente vai ter que simplesmente queimar tudo que é a primeira arma mesmo aquela primeira arma padrão que você já tem no jogo você vai queimando todas as partes de folha do labirinto as cercas vivas do labirinto e pronto o troféu vem é só ficar rodando aí o labirinto não tem tanta cerca viva não é sem conta de boa papo reto tranquilinho e o nosso último troféu é pra acertar um caixão um voador no último capítulo o capítulo do cemitério nesse trecho que o Robidog do Futuro colocou aí o checkpoint ele é o momento exato que o caixão aparece então fica esperto aí se caso você perder esses caixões que estão voando você tem que retroceder pro checkpoint tá bom e aí eu acho que eu tive que fazer isso aí também na gravação de fundo e é tranquilo é só mirar em um caixão você só precisa acertar um só fica esperto aí fez o checkpoint já fica esperto pra mirar no caixão pra cima e acertar ele porque é um tempinho um pouco curto mas é tranquilo de pegar também você volta e pega e pronto platina feita guiazinho mega simples né pessoal tranquilinho aí de platina que qualquer pessoa pode conseguir pegar pessoal o nome que vocês estão vendo aí de fundo agora são os membros do canal agradeço imensamente pela assistência de cada um dos senhores que assistiram esse vídeo até aqui é isso aí eu sou o Rubi Dóx que não é já gostou do conteúdo já sabe mas então valeu falou e foi o que o que o que o que é não é a o que o que o que o que é a a a a Legenda Adriana Zanotto